Música Vem, 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 casa 1 Eu trago nos ombros o sonho de um mundo inteiro Te digo o quanto pesou Fui no inferno, mas voltei sendo o mesmo Nem o diabo aguentou Ainda bem que a vida é feita de escolhas e não de opiniões tão certas Eu trago comigo nos ombros o sonho de um milhão de irmãos Há um tempo atrás ouvi que isso aqui não era pra mim Que eu é só me iludir, né não Mas aí eu te confesso que eu sempre soube que era difícil Mas consegui, tô de pé, irmão Segui um caminho de rotas escuras Bebendo a cada trago gotas de loucura Quantos vieram me apoiar Quantos vieram criticar no começo Mas proveito o veneno e encontrem minha cura Confesso tanto faz pra mim Peço no judio de ti Fique logo ciente Que não é sinal de bem-estar Está ajustado a uma sociedade doente Pelos manos nas estrelas vou sonhar, irmão Não fique triste não Pois eu sei que atrás de seu sorriso também esconde um mal-estar que te aflige Eu trago nos ombros o sonho de um mundo inteiro Te digo o quanto pesou Vou no inferno mas voltei sendo o mesmo Nem o diabo aguentou Ainda bem que a vida é feita de escolhas e não de opiniões tão certas Eu trago comigo nos ombros o sonho de um milhão de milhões Em estado de dúvida sempre suspendi o juízo Nesse estágio nossa cúpula retém perigo Calma, seus honorários são só sedentos por sangue Minhas palavras são suspiro da minha alma Sigo por entre constantes sete peles Em tragédia, amando os capirotos Em colméias, benzendo a sua cruz Você é o dono dos seus sonhos Lute por eles e nunca esqueça que é uma sombra para qualquer luz Decidi não ficar mais triste Certas coisas não valem essa dor que me aflige pela madrugada Na melhora pra compor quando estou só Com saudade e não ter saudade de nada E já que o futuro pertence àqueles Que acreditam na beleza dos seus sonhos Não se preocupe com o barulho dos maus, irmão Se preocupe exatamente com o silêncio dos bons Eu trago nos ombros o sonho de um mundo inteiro Te digo o quanto pesou Fui no inferno mas voltei sendo o mesmo Nem o diabo aguentou Ainda bem que a vida é feita de escolhas e não de opiniões tão certas Eu trago comigo nos ombros o sonho de um milhão de irmãos Trago nos ombros o sonho de um mundo inteiro Te digo o quanto pesou Fui no inferno mas voltei sendo o mesmo Nem o diabo aguentou Ainda bem que a vida é feita de escolhas e não de opiniões tão certas Eu trago comigo nos ombros o sonho de um milhão de irmãos Eu te amo Legenda por Sônia Ruberti